Acorda, Mel. Acorda... Morreu acorda, Mel. Acorda. Morreu acorda, Mel. Acorda aware, Mel. Acorda, Mel. Acorda. Levanta. Mel. Acorda. Acorda. Mel. Acorda. Literalmente. Desmaiou. Desmaiou. Mel. Mel. Acorda. Acorda. Mel. Acorda. Abre os olhos. Olha pra isso. Já viu um cachorro dormir desse jeito? Acorda, Mel. Mel. Acorda. Acorda. Acho que deu sinal. Vai acordar. Mel. Não. Tem que logar no YouTube. Mel. Acorda. 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 Mel. 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 Tá bom. Mel. Bom dia. Tem que se quer acordar, pá? Não quer. Mel. Tá gostoso o colo? Coda. Coda. Coda, cara. Oxi.